Vamos nessa! Malandrade só sai daqui Quando essa roda acabar Se o meu mestre dissere eu Se cavalaria a tocar Capoeira é antiga Foi o negro inventando Perdigar quem é brasileiro E não tem um pouco de malandro Malandrade É malandro, é malandro Capoeira É malandro, é malandro Na Bahia É malandro, é malandro Na ladeira É malandro, é malandro Malandrade É malandro, é malandro Chega do Capoeira É malandro, é malandro Na Bahia É malandro, é malandro É malandro, é malandro Fique que vai, mas não vai Isso tem homem fácil de morro Mas se a coisa acertar É pra Deus que eu peço socorro Eu entro e saio sem me machucar Vou pro dedo sem escorregar Vou louvando o criador da bandeira O malandro que se tentou a giga É malandragem Foi malandro, é malandro Na poeira Foi malandro, é malandro Na Bahia Foi malandro, é malandro 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 Na poeira Foi malandro, é malandro Na Bahia Foi malandro, é malandro 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 Perimbal já fez sua cantiga Coração me impulsa pra se mexer Eu fingi que vai, mas não vai Bicho vem, eu me passo de bobo Mas se a coisa acertar Pra Deus eu peço socorro Ele me saiu sem me machucar No bodezo sem escorregar Vou louvando o criador da bandiga O malandro que perdoa, xinga e a malandragem Pois malandro é malandro Capoeira Pois malandro é malandro Na Bahia Pois malandro é malandro 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 Amém.